Luiz Inácio em Amelo, no mesmo posto Shell aqui, o tampão de ferro, dali sumiu, quebrou, então você tem uma grelha lá e a outra aqui sumiu praticamente, em Amelo sentido Vila Dente em Amelo sentido Suprefeitura, e os ônibus passam do ladinho, olha aí, nada nenhum, se cair nesse buraco já era, o acidente aí, precisa recorrer isso aqui para acertar rapidamente, o munícipe não paga por isso.